Vídeo novo se iniciando, jogou na área, seguinte rapaziada, hoje é o aniversário do Beto E na maioria das vezes, eu sempre dei algumas coisas pros meninos Mas eu nunca exigi nada deles, nunca falei você tem que trabalhar, você tem que produzir E o Beto agora, depois que a gente aninhou tudo, eu aninhei com ele Coloquei uma pessoa pra tomar conta dele no canal, ele tá produzindo demais, tá produzindo muito Era isso que eu sempre queria, sempre almejei Ele produzindo pro canal dele, ele fazendo acontecer e hoje o Beto é uma nova pessoa Hoje ele é o verdadeiro Tchola, canal Tchola, se você ainda não é inscrito no canal Tcholas, se inscreva aqui E seguinte mano, quem tá cuidando do canal dele sou eu, do dinheiro que ele recebe E vou dar um presente pra ele, um pipa Um pipa, sim Vamos ver a reação que ele vai fazer quando ele ganhar um pipa Se ele aprender o valor de um pipa, ele merece o valor do iPhone Então tem um iPhone novo aqui, zero, né, que eu comprei, que utilizo pra fazer sorteios no meu Instagram E eu vou dar pra ele, né Mas ele só vai ganhar se ele saber o valor de uma pipa E isso aqui não será mais ganhado, nada na vida dele será ganhado Será trabalhado, vai ser descontado do YouTube dele Então não será ganhado Mas como ele não tem uma condição de comprar Eu já vou dar pra ele, ele vai me pagando quando cair o YouTube Então o YouTube vai ser dele Ele tem uma pequena parcela pra pagar alguma coisinha da casa E o restante é dele Então, se ele souber o valor de uma pipa Ele vai ganhar um iPhone e vai pagar o iPhone Quem acha justo, comenta Quem não acha, comenta, vamos evoluir Lembrando que os meninos estavam comigo desde quando eles eram pivetes E a minha intenção, a minha vontade sempre foi que eles produzissem Independente se eu cobro mais eles e a Sayuri do que os outros A questão é porque eu gosto deles Então se eu cobro a Sayuri pra ter vídeo Se eu ponho a missão pra Sayuri Se eu ponho a missão pros meninos Se eu ponho a missão pro Beto colocar o lixo na rua É porque eu gosto deles e quero ver eles produzindo Independente se os outros estão produzindo ou não Os meus meninos vão produzir A minha menina vai produzir A minha menina é porque ela é minha irmã Então ela vai produzir, eu tô no pé dela E eles são meus filhos Então vamos fazer acontecer Só ganha o iPhone se ele souber o valor da pipa Só ganha o iPhone, vai ter que me pagar Vamos ver no que vai dar isso aqui Pedi pra chamar o Beto ali O aniversário dele E... Vamos ver se ele tá produzindo ali Tá treinando, eu acho Vamos ver se ele passa no teste De saber o valor de uma pipa Não sei se vocês Poderia ser uma pipa Poderia ser 25 centavos Poderia ser, sabe Vamos testar Como me testaram algum dia Meu pai já me testou E eu falhei Ele me deu uma cueca O meu sonho era ter um jogo chamado FIFA 98 Do 64 E eu falhei Porque ele me deu uma cueca E ele tinha comprado o jogo E ele só falou que ia me dar Esse jogo Se eu passasse no teste Eu não passei E ele me deu E eu não tinha passado no teste Mas isso atrasou Totalmente Quem é o Toburo de hoje Se ele não tivesse dado Eu acho que eu seria uma pessoa diferente Então vamos ver Se o Beto vai passar No teste Porque eu não aceitei O cueca Comecei a chorar E eu tinha lá meus 12, 9, 10 anos FIFA 98 Não sei fazer as contas agora Era do 64 Puta jogão Eu só alugava, né Eu sempre ficava enchendo o saco Do meu pai E eu acho que foi uma cena Meia tosca, sabe Eu falar Não quero uma cueca Eu queria o jogo Teria que ter entendido Que meu pai não tinha condição Mas meu pai e minha mãe Fizeram Uma varquinha lá Sei lá E vieram com o jogo pra mim Então Na época o jogo era muito caro Sabe O preço FIFA 98 Eu não entendo O 64 Então vamos ver Quantos anos hoje? 15 Feliz aniversário Comprei um presente pra você Qual? Aqui ó Meu celular Que celular, pai? Tô precisando Pra que que você quer no celular? Pra mexer no meu Instagram Pra mexer no seu Instagram? Não é Uma pipa Pra você guardar na sua casa Guardar Pra você colocar na parede Quer assinar Oi? Quer assinar Pra ficar feliz? Vou Sério mesmo? Do fundo do coração? Sim, foi Mas se você colocar mais você tem que Opa, cuidado com o pipa E o que o teu guru representa na sua vida? Terceiro pai Terceiro pai É isso mesmo? De coração? De coração Caraca, que essa pipa você vai botar na onde? No quarto Por quê? Porque foi meu pai que me deu É isso mesmo? E se eu falar aqui? Hum Você passou no teste? Qual? Qual? Qual Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Só que tem um porém Você vai pagar porém Pode ser isso do YouTube Falo Tranquilo? Tranquilo? Dá um abraço É isso pai? Vai produzir agora? Você é louco Lógico Dá pra fazer aquela foto lá É isso mesmo? Ainda tem a mesma foto Você vê no celular, né? Só que agora é um novo Beto Uma nova pessoa E eu acho que ele vai saber aproveitar agora Porque ele sabe o valor de uma pipa E ele também sabe o valor do iPhone Porque ele vai pagar pelo iPhone É isso aí pai? Vamos junto? Agora mostra pra todo mundo Já sai sacando Lembrando que você tem Se você tiver essa pipa Até o ano que vem Você vai ter outro prêmio Então aguarda ela Eu vou Assinar Eu vou assinar Porque tem valor Na sua vida muitas vezes Você não dá valor nas coisas simples Um abraço Um bom dia Uma boa tarde Boa noite E essa pipa Beto Vai ser pra você não esquecer o valor disso Pra você estando no hype Estando com o dinheiro Sendo rico Sendo bonito Você saber o valor das coisas simples Você saber o valor da educação Você saber o valor do bom dia Do boa tarde Boa noite Você saber perdoar Você saber a hora de Pedir desculpa Perdão Pedir desculpa Falar bem Então isso aqui é o valor Que você nunca vai perder Porque você é meu filho E meu filho tem que aprender Que tudo tem valor Até mesmo uma pipa Bom pai amor Caralho Muitas pessoas tem tudo E não tem o valor Por isso que você vê pessoas falindo Pessoas depressivas Pessoas não sabendo lidar com o seu dia a dia Porque eles não sabem o valor de uma pipa Você sabendo o valor de uma pipa Você sabendo o valor do bom dia Do boa tarde Boa noite Independente se você está rico ou não A felicidade vai reinar E o sorriso que você sempre tem Vai ter Porque às vezes vai ser um youtuber famoso E não vai ter a felicidade Que você tem agora Não tendo nada Você lembrando o valor De uma pipa Você vai ser feliz sempre Independente de dinheiro De um milhão de seguidor De dois milhão de seguidor Está do lado do Toguro ou não Então eu espero que você leve essa pipa Para um bom tempo É isso aí pai Vai passar mensagem para os seus irmãos Para a sua família Para os seus seguidores É isso aí Então abre o iPhone Para ver Já passa aquela foto Aquela história Está acabando a bateria Preço e valor Tem gente que acha que tudo é preço Tudo compra Tudo você compra Mas o valor é aquilo Que você realiza algo E você sabe o quanto aquilo Foi importante para você Então não ache que tudo é Nossa Zé Ô mano Está caindo meteoro Zé Eu falei que ia ter chovido Eu falei Está caindo os lumináticos Os lumináticos está caindo Os lumináticos Meteoro Vamos lá para você ver Bateu para treino Tem gente rapazada Dei para treino para os caras Pai Ô Eu estou suando O frente Caralho O pré-treino bateu Gostou da mensagem? Demais Abre aí para nós Pai Quero ver Ó Você tem que falar Para os seus irmãos Para a sua mãe Que essa pipa aqui Você vai colocar lá no teto E você vai guardar ela Com carinha Eu vou assinar ela Estou finalizando o vídeo 1h40 da manhã Queria agradecer Todo mundo que está acompanhando Todo mundo que está junto Tentei passar nesse vídeo Motivacional para o Beto Mostrar um pouquinho Da lição de vida Mostrar um pouquinho Que os valores Tudo isso Foi o que minha mãe Me ensinou Tudo isso Foi o que eu prezo Tudo isso É a base Do meu sucesso Porque não gerenta nada Você ser uma pessoa Raipada Uma pessoa rica Se você não sabe O valor de uma pipa Se você não sabe O valor do bom dia Do boa tarde Boa noite Se você não sabe O valor de família Se você não sabe O valor da sua vida Por isso que muitas vezes Você vê pessoas depressivas Pessoas que tentam se matar Porque a pessoa tem tudo Mas não tem nada Ao mesmo tempo Porque ela não sabe O valor de nada Então tudo para ela Não tem valor Eu quero com esse vídeo E para o Beto Mostrar que tudo tem valor Tudo tem um preço Tudo nessa vida Tem um preço Jesus pagou um preço Para que nós existimos Para que nós permanecessemos Permanecer Jesus pagou preço Para que nós Nossa, esse verbo é difícil Jesus pagou um preço Para que nós vivemos Para que nós existimos Para podermos existir Olha a conjugação de verbo difícil Então Jesus pagou um preço Jesus morreu na cruz Jesus morreu na cruz Para que nós Estivéssemos Nossa, velho Estou burro para o caralho Jesus pagou o preço Para que nós pudéssemos existir Então se estamos vivos hoje É tudo isso graças a Jesus Jesus morreu para nós Independente da sua religião Alguém pagou o preço Então agradeça a sua vida Agradeça a sua respiração Sua saúde Tem problema, agradeça Tem Sabe Dificuldade, agradeça Você tem vida Se há vida Há esperança Tamo junto Tchau Tchau